Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre o Modern Warfare. E eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui. Que tem a ver com as parcerias do canal. Mas eu acho que vocês vão gostar bastante. E como eu sei que tem muita gente ansiosa, assim. Gente que não consegue... Ai, meu Deus. Ai, falando logo. Falando logo, estranho. Pois é. Eu vou falar primeiro aqui do sorteio. Depois a gente bate um papinho. Sobre o Modern Warfare, certo? Mas, cara. Vai rolar um sorteio aqui no canal, certo? Na verdade, eu vou falar de duas formas. Se vocês conseguirem o jogo gratuitamente. Aqui pelo canal, certo? E aí, vou falar também sobre quem quiser comprar. Que também eu tô com uma parceria muito boa. Então, é o seguinte. Como que vai funcionar isso? Pra quem não sabe. O canal tem uma parceria com uma loja de jogos. Que chama Stop Stock Games. Essa loja, ela trabalha com jogos de PS4. Então, a galera do Xbox aí, infelizmente, não tem cópia pra vocês. Mentira. A segunda forma até que dá pra galera do Xbox. Mas a primeira forma aqui da Stop Stock Games. Não tem como eu arrumar cópia pra galera do Xbox. Então, por favor, só participa quem tiver PS4. Certo? Quero deixar isso bem claro. Então, como que vai funcionar isso? É muito simples. Você só precisa fazer duas coisas. Primeira coisa, tem que inscrever aqui no canal. Certo? Você ainda não é inscrito. Se inscreve. E aí, você tem que inscrever pelo link. Vocês vão clicar no link aí na descrição. Que tem o sorteio, né? Aí, lá nesse link, você vai pra uma página. Nessa página, você tem algumas opções de coisas pra você fazer. Que vai te dar maior chance de ganhar o sorteio. Quanto mais coisa você fizer, mais chance você vai ter de ganhar. Certo? As duas principais coisas é inscrever no canal e seguir o Instagram da Stop Stock Games. Beleza? São duas coisas muito importantes. Aí, tem uns espertinhos, né? Que brasileiro, vocês sabem como é que é. Brasileiro é um bicho assim. Vou passar a perna em todo mundo. Então, o que que acontece? Cara, se você for lá e inscrever e desinscrever depois, provavelmente vai funcionar da mesma forma. Mas, no dia do sorteio, eu vou olhar o ganhador se ele realmente tá inscrito ou não no canal. E se ele tá seguindo ou não a Stop Stock Games. Beleza? Então, não adianta nada você dar uma de espertinho. Falar, vou tirar. E que você vai perder de qualquer forma. Certo? Que aí, eu vou olhar o ganhador se ele tá inscrito nos dois. E aí, eu vou liberar o sorteio. Beleza? Mas, então, é muito simples. Só clicar aí no link. Fazer as paradinhas lá. Você pode compartilhar nas redes sociais se você quiser. Que também vai te dar mais chance de ganhar. E aí, na terça-feira da semana que vem. O próprio site, ele já vai escolher o vencedor. Entendeu? E aí, eu vou conferir lá. Ver se tá tudo certinho. E na quarta-feira da semana que vem. Eu, junto com a loja. Vou contactar o vencedor pelo e-mail. E a gente vai mandar a conta pra ele. Beleza? Então, é assim que vai fazer. Muito fácil. Muito simples. Desejo muita boa sorte pra vocês aí. Eu sei que tem muita gente que não tem condições de comprar o jogo. E que acha caro e tudo mais. Então, assim... Eu acho que vai ajudar muito essa galera aí. E aí, quem quiser comprar o jogo pela pré-venda, né? Que essa semana agora, eu já acho que é de boa fazer pré-venda. A gente já conseguiu mudar a monetização do jogo. Com aquele movimento que a gente fez um tempo atrás. Então, assim... Quem quiser... Eu vou esperar um pouco ainda pra comprar. Acho que eu vou comprar na quarta-feira. Mas quem quiser já comprar agora... Se você for lá no Instagram da loja e falar que você veio pelo Corvo... Também tem o número do WhatsApp. Certo? Aí na descrição tem o número do WhatsApp. Qualquer um dessas duas formas, você tem que falar que veio aqui pelo canal. Do Corvo. Eles vão te dar um desconto absurdo, cara. Você vai conseguir comprar o jogo por R$139,90. Então, assim... É um preço muito bom. Eu recomendo totalmente essa loja. Vocês sabem que é uma loja extremamente confiável. Os caras são muito bons no serviço. Então, assim... Quem quiser comprar o jogo, eu recomendo muito você comprar aqui. Você vai economizar bastante. E é extremamente confiável, beleza? Então, a segunda forma de você conseguir o jogo aqui pelo canal... É com outro patrocinador do canal. Que é o Tablets e Smartphones. É um site muito foda de tecnologia. E o dono do site, ele tá com um servidor no Discord. Certo? Nesse servidor, é só de Call of Duty. A galera fica conversando. A galera joga junto. E ele tá fazendo uma promoção que é o seguinte... Você tem que entrar no servidor. Pode entrar pelo meu link aí. Certo? Não tem problema. Inclusive, eu não tô participando disso, viu? Tem uma galera achando que eu tô participando, mas eu não tô. Você entra pelo meu link, que tá aqui na descrição. Você vai entrar no servidor do Discord. E aí, quem conseguir chamar mais pessoas pro servidor... Vai ganhar uma cópia do Modern Warfare. E aí, pode ser de Xbox ou de PS4 ou de PC. A pessoa vai escolher. E ele vai mandar o Gift Card pra pessoa, beleza? Então, lembrando... Tem duas formas de você conseguir o Modern Warfare. As duas são bem de boa. Eu recomendo vocês participarem das duas. Então, cara... Entra lá no servidor do Discord. Chama o máximo de gente que você conseguir chamar. Que você tem chance de conseguir. Ou se não, participa do sorteio da Stop Stock Game. Que vai finalizar na semana que vem, beleza? Então, é isso daí. Esses são os avisos do vídeo de hoje. Cara, eu acho que esse jogo tem muito potencial. Eu tô extremamente hypado. Tô me preparando porque na sexta-feira... Eu vou jogar muito. Sério, eu vou jogar muito. Eu vou abrir live aqui. Mas eu não vou fazer live o dia todo, saca? Porque eu também não consigo. Vou fazer algum tempo, assim, de live. Provavelmente vai ser ali de tarde, né? Então, vocês fiquem ligados. Mas, eu tô pensando em abrir uma live na quinta-feira. Porque parece que o jogo vai ser liberado na quinta-feira. Umas dez e pouco, mais ou menos. Se realmente liberar na quinta, umas dez e pouco. Eu vou abrir uma live aqui. Não vai ser uma live extensa. Porque eu durmo cedo. Vocês sabem que eu durmo cedo. Então, eu não consigo ficar até três horas da manhã jogando. Senão, vai acabar com o meu relógio interno, né? Mas a gente consegue fazer uma live ali até umas meia-noite, mais ou menos. Isso se liberar às dez e pouco, né? Se liberar mais tarde, acho que eu vou acabar não abrindo. Mas tudo indica que vai liberar umas dez e pouco. Então, vocês fiquem ligados que aqui no canal, vou abrir essa live e já vou começar o RTG. Sexta-feira, inclusive, eu vou estar só atrás de camuflagem, né? Eu acho que na sexta a gente consegue pegar as snipers, as camuflagens, né? Mas, assim, cara, eu tô levemente preocupado porque saíram alguns rumores aí de que as armas têm mais ou menos cem camuflagens, cada arma. Cara, eu não sei como que isso vai funcionar, sinceramente. Eu não sei se você tem que pegar todas as cem pra você liberar diamante, gold, essas paradas assim, né? Eu tô chutando que não vai ter que pegar todas as cem, né? Mas se tiver, meu amigo, vai demorar. Vai demorar demais pra pegar essa camuflagem secreta. Eu não sei como é que tá funcionando realmente. Mas, assim, pelo menos se for demorar, vai demorar pra todo mundo, né? Então, vocês vão acompanhando aqui no canal. Mas, de qualquer forma, a partir de sexta a gente vai tá só grandando aí pra pegar essas camuflagens, beleza? Mas, então, é isso aí. Eu queria só conversar sobre isso mesmo nesse vídeo. Participa lá do sorteio. Entra no servidor do Discord também. Vocês têm chance de conseguir uma cópia do jogo aí, beleza? Eu, se fosse vocês, entravam nisso daí. Porque, cara, R$230,00 é uma grana, né? É uma grana. Principalmente aqui no Brasil. Não é todo mundo que tem condições. Então, assim, espero que vocês façam um bom proveito aí, beleza? Mas, então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E fui.